Joga o bracinho pra cima, barra, mas joga assim ó, vem! Vou começar a não prestar, pra tu me valorizar, pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim, eu vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar, pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim, a gente só vai dar certo a ser ruim Parece que você nem sabe o que é reciprocidade Só eu que demonstro, cê não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado bosta e você nem reposta Vou começar a não prestar, pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim, vou passar a ser ruim Eu vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar, pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim, a gente só vai dar certo a ser ruim Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado bosta e você nem reposta Vou começar a não prestar, pra tu me valorizar Que pra tu gostar mais de mim, vou passar a ser ruim Eu vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar, pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Vou começar a não prestar, a partir de agora